Quando comecei esses votos, passou um filme na minha cabeça. É difícil colocar 12 anos em alguns minutos. Afinal, 10 anos não são 10 dias, né? Quando penso na nossa história, penso que tivemos muita sorte. Sorte porque nos encontramos cedo. E porque ganhamos o maior presente de todos. O tempo. Tempo para nos conhecer e aproximar. Virar amigos. Namorar. Hoje casar. E ainda assim, saber que temos muito tempo pela frente. Em meio a discussões, entendimentos, desafios, conquistas, podemos perceber e extrair o que há de mais bem na nossa relação. A complicidade, o companheirismo, a admiração, a lealdade e a compaixão. Compaixão, que na raiz da palavra significa sentir com o outro. Quando somos capazes de sentir na pele aquilo que o outro sente. As alegrias, as dores, as conquistas do outro como as nossas próprias. Essa, para mim, é a maior expressão, a expressão máxima do amor. Aprendi a amar até os seus defeitos. Pois eles te fazem ser uma mulher maravilhosa de personalidade forte que é e o admiro tanto. Eu amo você, Giovanna. Cada dia eu sou alado é o melhor dia da minha vida. E eu estou pronto para passar o resto da minha vida com você. E eu estou pronto para passar o resto da minha vida. E eu estou pronto para passar o resto da minha vida. E eu estou pronto para passar o resto da minha vida.